E aí galera, tudo bem com vocês? Eu vou jogar agora Project Cards Se inscreva no meu canal Compartilhe no Facebook Bora! Estou jogando com o Ginetta GT3 Estou na pista Lorde American Consegui pegar o primeiro lugar Mole, mole Mas eu tenho que tomar cuidado aqui Para não sair do carro Não perder a tração E não sair da pista Estou jogando com a minha Logitech G27 Esse magnífico volante E ter uma Force Speedback muito legal Uma deliciosa sensação de direção Vale a pena cada centavo Que você gasta No volante G27 da Logitech Vai deixando o seu like aí Bora dar um like Deixa o seu comentário também Não sei se você gostou ou não Comenta aí Para você que está chegando agora Eu sou Lua Gamer Muito prazer Tem um cara na minha cola aqui Estou jogando com o câmbio manual Nas borboletas Consegui me afastar aqui um pouquinho Só preciso ser um pouco mais rápido Na passagem das marchas Então um pouco devagar Estou fazendo uma boa corrida Essa é a segunda volta Estou em primeiro lugar Olha quase que eu dou uma derrapada Ó, 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 ó Vagabudo, né O cara aproveitou o vácuo aí, ó Ai, não Droga, mano Esqueci de ter freado ali Memória Mas não levei nenhuma punição Tranquilo Vamos lá Partindo agora para a terceira volta Vamos lá Vagabudo, né 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 Exatamente isso que eu ia falar. Estou devagar pra caramba. Estariam sendo desesperados tentando passar, mas vou tentar segurar aqui a primeira posição. Muita calma nessa hora. Agora a quarta volta. Por enquanto ainda estou em primeiro lugar. Agora a quarta volta. Termina. Vai. Ai! A CIDADE NO BRASIL Muito bem, agora estou chegando na quinta e última volta. Por enquanto estou em primeiro lugar. A CIDADE NO BRASIL Opa, calma, calma. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL